Você parou no tempo, rei. Qualquer um pode dar notícias. Cria notícias. Não sou interruptor que você liga e desliga. Toda a galeria foi pelos ares. Já tem a câmera. Traga o material. Essa explosão podia ser evitada, Farley. E sabe disso? Temos uma bruta sorte. Um deles ainda está soterrado lá embaixo. Vão lacrar a mina. Não! Conflito de Almas Estrelando John Savage Beef Maguire Peggy McKay Beth Rinsen E Jigyan E Jigyan Astros Convidados Astros Convidados Ed Nelson Kate Woldville Dová Feltschor Edson Powell Participação especial de Bob Crane Versão Brasileira Herbert Rinsen Versão Brasileira Versão Brasileira E Jigyan Estrelando JigJ Legenda Adriana Zanotto